Salve rapaziada, hoje eu tô aqui começando mais um videozão, mais um vídeo daquele jeitão E mano, hoje o negócio é o seguinte, tá ligado? Eu tô aqui pra mais um episódio dessa nossa série conhecida, adorada, chamada Rei Piratas Então mano, já vai deixando aquela voadora no like, porque só quem deixa a voadora no like é brabo de rolê E mano, eu estou aqui novamente com o Nifrolas Nifrolas também posta alguns vídeos de Rei Pirata, se inscreve, tá aí na description E Nifrolas, eu preciso te fazer uma pergunta, cara Pronto galera, é isso, o Nicolas decidiu me ignorar Mas é o seguinte família, hoje eu tô com a... Ele tá fazendo barulho aqui, cadê ele? Ah, achei você, o que você tá fazendo aqui em cima do negócio? Vim pegar o baúzinho, né? Ficar rico, milionário Ah, pegar o baú, deixa eu te fazer uma pergunta, ô Nicolas Faça Que level você tá? Level você... é, que level você tá? 819 819, quantos de fragmento você tem? Ah, fragmento só tem uns 634 É, quantos bone você tem, você sabe? Eita, eu acho que eu tô com 600 Chega mais aqui, vamos lá girar os bone, porque eu quero ver se a gente consegue pegar uns fragmentos Porque hoje, hoje o parque tá inspirado Inspirado, mas pra quê? Aqui ó Também tá inspirado agora Então, Nicolas, ontem você tava um level a mais do que hoje, eu já te passei Tá, só queria te falar que eu tô 850 Ah, é que eu teve dado você, por isso que eu não peguei tudo Aham Aham, vou falar nada Bom, mas é o seguinte, Nicolas O nosso objetivo hoje é tentar pegar 1500 de fragmento, tá? Eu tenho 1000 Se eu não me engano, cada vez que a gente consegue pegar fragmento com os bônus ali, a gente ganha 300 Se a gente tiver sorte, eu pegar mais 600 de fragmento ali, eu já consigo o objetivo de hoje Então, me deseje, me sorte, pra eu conseguir o negócio e não ficar triste Tô chegando, tô chegando, tô chegando, cheguei Então eu confio... Ahô É que você tá com mais energia do que eu Bom, eu já vou girar aqui, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Girei Money, tá? Não veio nada de legal, vamos ver Eu tenho 400 e pouco 248 fragmentos Boa Se eu conseguir mais um, eu consigo o objetivo Vem fragmento Yeah, consegui Eu tô chegando no 1000, eu peguei Eu tava com 700, não tava com 600 não Aí eu laqueiro do dobro de XP Peguei de novo, mano Oh, what? Peguei 10 minutos com o dobro de XP Uai, dobro de XP é bom, Nicolas Se não quer dobro de XP, dá pra mim É, mas eu já tô com 40 minutos Uai, é bom que tu lupa Cadê? Aí é mesmo, pode passar, né? Aham, isso daí Bom, gente, peguei Preciso de 1500? Ai, calma Ah, véi 50 minutos Tá, e aí? Mano, pior é se acabar com os... Ah, não Ganhei uma fruta, mas é uma bosta Tá, mas vai, e aí? Conseguiu? Acabou os bornes? Não? Não, falta um bocado Cadê? Tem que conseguir, Nicolas Senão vai dar até o pé do pangaré Ó, eu tô com... Ah, não É 1500, é? É Eu tô com 1494... Eita, 1484 Não É 1494 Mentira, que tá faltando só 6 É, mas eu consigo agora Não Tô com uma hora agora E quantos bônus você tem ainda? Ah, peraí Tô com mil... Mil não São 1525 Ah, tá Nossa, tem que... Você tem mais duas chances Tem que vir numa dessas Ó, é Nossa, você conseguiu a door É a do... De reviver, né? Não, essa daí é a da porta Ah, é Eu acho que eu não tenho, não Vou guardar É sempre boa, tem sobrando E aí? E aí? Consegui no último Conseguiu mesmo? Quanto? Quantos fragmentos? Mil... Eu consegui 339 339 Ó, já faz o seguinte Já... Reseta aí Vamos voltar lá Ah não, se você resetar Você vai perder a fruta É É, eu já tava pensando nisso Então vai na maciotinha aí Mas é o seguinte, Nicolas O pessoal vai se perguntar João, por que que você não tá upando ainda Como você disse que você iria upar? Porque é o seguinte, gente Eu tinha dito que eu iria começar a upar e tal Mas eu também tô, tipo assim Com um subprojeto Pra fazer uma... Um negocinho, tá ligado? Eu quero pegar É... O Super Uma Que é o estilo de luta E zika pra caramba Que vai ajudar muito a gente É... Só que pra pegar o Super Uma, rapaziada É um pouquinho tenso Porque a gente precisa pegar 300 de maestria Em 4 estilos de luta Black Lag Elétrico É... É... Agora, papai Eu tô com um novo estilo de luta Ô... 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 Nibrolas Ô... Ô, João Eu tô na cafeteria Não, guarda aí Vem aqui onde a gente upa, né? Ah, sei, sei, sei Não, onde a gente upou pela primeira vez Onde a gente tá upando agora? Não, onde tá upando Cara, chegou meu momento, velho Pera, eu também quero brilhar Nossa, ó Cara, não é... Olha, eu vou dizer a verdade Não é um estilo de luta tão bom, tá, família? Mas por que eu queria pegar ele? Porque a gente precisa upar ele Pra poder, né? Ter a maldadezinha aí no luar Que no caso Conseguir lá o nosso... O nosso Super Uma E cara, eu acho que a gente vai conseguir Até que rápido, velho Não vai ser tão... Demorado? É Ah, e com a Buda a gente não se mexe Quando a gente tá batendo Caramba, achei que se mexia É, eu tô na... Acabei de chegar na cafeteria Não, então... Guarda aí sua fruta e vem pra cá Então é, guardar minha fruta, né? Já tava esquecendo Ué, fez tudo isso pra guardar a fruta e não guarda Ah Imagina, eu já tenho ela Ué, aí você dá ela pra mim e eu guardo É, já tenho Não, não se preocupe, não, eu tenho Eu não tenho no caso É, porque eu não entendi muito bem Eu... Da sua teoria aí Da conspiração Bom É... Ó, cara Eu gostei, mano Eu... Peraí Nossa, é verdade A primeira habilidade do Dragon Brief É sem de maestria, família As habilidades do Dragon Brief É muito difícil de desbloquear É um estilo de luta que aparentemente, mano É da hora Deixa eu ver quanto é que de damage eu tô dando Vamos ver por porrada 1.342 Pô, é um dano legal, véi Daqui a pouco a gente pode ver as habilidades Essas habilidades talvez ajudam A gente precisa dar uma olhada em tudo e ver qual que é desse Dragon of the Brave Ah, você tá aqui E eu tô procurando Uai, mas eu falei que eu tava aqui Ah, tchau Eu tava procurando onde eu tô lá Ó Negócio é o seguinte aqui, ó Vem cá Tô logo atrás Você vai falar com esse carinha aqui, ó Oi Calma aí que eu não tenho energia suficiente pra subir aí, não Uai, mas... Você não resetou Eu gastei tudo pra chegar Ah Uai, usa seu teleporte, Zé Aperta o R R? É, uai Não tem teletransporte Você não comprou o TP até hoje Que TP? Uai, teletransporte Ué, João Essa daí você não me contou, não Ué, lógico que eu contei Eu acho que tu talvez não tinha dinheiro Ou tu não comprou Porque eu falei sim A única coisa que eu não comprei foi a capa É que compra lá com o velhinho Eu te falei Ai Pronto, troquei Tá vendo, gente? Isso aqui é aluno prodígio, ó Mas peguei aqui Uma habilidade Dragon Rush Ó Bimba Bimba Subimba Pegou, pegou? Peguei, peguei aqui, ó Tchau Cara, a... Informei Olha, te falar bem a verdade No começo pra gente pegar Dragon Brief é rolê, vai Porque pra juntar Essa quantidade de fragmento Mano, eu vou aproveitar Eu vou fazer o seguinte Eu... Eu acho que o Jeremias Já spawnou, mano Eu vou tentar Jeremias? É, o Jeremy É que eu falo... Ô, João, calma aí É que eu falo brincando Jeremias Eu vou lá ver se ele spawnou Eu não consigo pegar a missão Eu não consigo pegar a missão Vamos, Dali Cara, o Jeremi... Tipo assim Depois que a gente assiste... Ah, eu acho que ele não spawnou ainda não Que peninha Que triste O Jeremias Cara, mas ele... Olha, eu não vou falar nada não Mas o que aconteceu com ele Contra o Lufizinho Papai do céu Ah, João Agora eu quero assistir Ué, eu só tô assistindo Ah Não é tão simples Ué, é só você ver e assistir É 900 episódios Não, mas não precisa disso tudo Pra chegar na parte do Jeremias Que parte que você tá? Eles acabaram tudo e ela basta Então é logo agora Ah, então tá pertinho Tá, tá pertinho Bom, mas agora, mano Cara, eu tipo assim Eu acho que já já eu pego maestria 200 Tipo, dá até pra eu tentar pegar maestria lá no Smoke Não sei se eu vou É que tipo, mano Pra upar Ficou deles, mano Eu gostei, gostei Não achei ruim não pra ficar upando Roubei Também não achei não Normalmente É... Habilidade de Kofa Eita, habilidade de Kofa Kofa Eu nunca Uso a habilidade dele Eu só uso o tapa Não, mas tem que usar Tem que... Olha como é que é a habilidade Toma Nossa, peraí Ah, meu ainda falta muito pra liberar Roubei Toma E aí? Ah, você quer brigar? Eu vou te matar, Thor Oi, não Eu já dava sem vida Foi errado isso Foi errado Não, não é que foi errado É que tipo assim Três tapa meu e eu te mato Não é cinco Ah, eu acho que não Eu tenho cinco mil de vida Eu tenho três mil Não, três mil não Dois mil e novecentos Olha, fica mentindo Aí pra tirar proveito o próprio Você vai ver Não, mas eu tenho dois mil e novecentos Eu não menti Ah Você falou que tinha três mil Isso daí foi mentira Cara Mas depois eu me corrigi Mas eu gostei particularmente Eu quero ver Se a gente vai bater mais rápido Com a maldade, mano Vamos ver Ah, fica mais rápido sim Ó Caramba Ó Nossa Aí eu doidei demais Valeu pra você os dois Ainda juntei Tá vendo como se fosse uma boa pessoa É, tô vendo Maravilhosa Toma Toma Eu posso te dar um suco Só pra ver com o teu arranco? Pode Só que você tem que ativar o PVP Eita, peraí Ativa o haki, ô Anta Eu ia ativar Peraí Eu tenho errada a tecla Aqui Habilitar o PVP Pronto Vai Peraí Três, dois, um Pronto Ah Duzentos e cinquenta e três Agora vamos ver quanto que eu tiro de você Eu não vi Não De novo não Oitocentos e pouquinho Mas três tapas me mata já Não Lógico Eu falei O pai é monstro Tu não acredita Monstro Então eu vou ficar Eu vou te matar Oh Não Você tá me menosprezando Vou chegar aí no taco Não Eu falei que você é monstro mesmo João Ai Ai Vai Nunca Nunca me subestime Eu não subestimei Uai Eu falei que o pai tava monstro Você falou que não Eu falei que tava Eu falei monstro Não Você falou monstro Ah Rapaz 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 Mas cara Agora O que a gente tem que fazer Eu já consegui né mano O principal objetivo Existem mais algumas coisas Que eu queria fazer né Porque agora Pra eu ficar upano É muito bom Porque daí tipo assim Como eu vou upar E eu preciso upar O estilo de luta Tipo é o combo perfeito Família Pra pegar A super uma Isso aqui vai ajudar Demais mano Tipo demais 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 E daqui a pouco Eu também já tô indo lá Pra Greenzone mano Se eu não me engano A gente vai pra Greenzone No 875 Cara Pode ser que eu tô falando Abrobra Pode ser que eu tô falando Abrobra Mas eu acho que a gente vai No 875 E mano Eu tô Tô indo bem até A gente tá Praticamente Cara A gente upou até que bastante Ó Pra ir pra Greenzone É 875 Como eu falei pra vocês E a gente tá quase lá Eu Eu acho que agora O Jeremias Deve ter aparecido Vou lá ver se eu consigo Derrotar o tal Do Jeremias Ué É bem mais fácil Com o dobro de XP Ah é que o meu já acabou Ah o meu não vai acabar Nem tão cedo Com uma hora Não Então Eu Inclusive eu Pay pro 850 Sem Ih o Jeremias acabou de spawnar Vai querer vir aqui Mas eu não tenho XP Ah é verdade Então Blá blá Vamos ver se eu consigo Derrotar o Jeremias Desumilde hein Desumilde Exposa de João Nossa ele nem consegue Me bater Véi Não dá Ah Usou uma habilidade agora Ah Não vai perder hein Nicolas Você acha Você acha Que eu sou o que Já tome Já tome Já ganhei Já ganhei Até Fui pra maestria 142 O pai Tá chato Mano O temendo Dava maestria Dava proteína Nem convida Como não convida Eu falei Pra você Eu vou te quebrar Nicolas Oi Paz e amor Amizade e união Eu vou Cara Eu vou tentar Pelo menos pegar A próxima habilidade Pra te mostrar Ou tentar Upar aqui um pouquinho A maestria E já nós Dá-lhe com Olha Nicolas Eu acabei pegando Aí né A segunda habilidade E agora Tome Ô Calma aí Respira Não Com B Legal É isso galera Nicolas Com Bado Nicolas Com Badinho BR É Isso é porque Eu não dei meu máximo Ah você não deu seu máximo Caramba Mano Rolê Pra conseguir colocar 200 de maestria Família Rolêzinho De leves Caramba Mas no final das contas Deu tudo certo Mano Agora tamo mechizada Tamo pronto A pegar 200 de maestria Depois da gente Trocar né Pro nosso Sharkman Karate Que daí o negócio Vai ficar Joy Jones Cara Vou derrotar até o Jeremy Aqui de novo hein O Jeremy O Jeremy O Jeremy Já toma Cadê Eu também quero pegar um pouco Ih Já tô batendo Mas você tá onde? Vai não É onde ele spawn né Aí me ajudou É em cima da É em cima da montanha Aqui ó Eu tô indo Calma aí Quero meu XP também Você quer seu XP? É claro Preciso disso Para sobreviver Ó Só se derrotar Deixei na sua mão aqui Vem 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 com bolada Vai Nicolas Rebenta e ele Ué O que? Pronta Ah pensei que eu não tava atingindo Não Não Tava atingindo sim Bom Mas rapaziadinha É isso mano A gente conseguiu Aí desbloquear Dois ataques Do Dragon Brief Muito da hora E mano Só alegria Só felicidade Família É isso Esse foi mais um vídeo usado Espero que tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E Clutch!